Há quem queira ir e disse que vai declarar guerra? Há todas as crianças que moram por aqui. É melhor eu ir andando. Chaves, você não quer brincar comigo de... Estamos em guerra. Ah, bom, então nós vamos... O quê? Estamos em guerra. Quem contra quem? O seu Madruga contra nós. Está se sentindo bem, Chaves? Não, a Chiquinha me disse que o seu Madruga declarou guerra a todas as crianças. É claro que ela podia estar exagerando. Mas eu acho que não é bom arriscar não, porque ele está uma fera, sabe? Ele até... O que foi que deu, né? O que foi que deu, né? Não, 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 não quero problemas para o mundo.